Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Né? Duas coisas bem diferentes. Só que aí ele começou a fazer informática e não gostou de informática. Voltou para a educação física, se formou em educação física. Mas hoje ele não exerce o curso de educação física, ele fez um concurso e está bem hoje, né? Se encontrou. Acho que o que vale é a pessoa se encontrar, né? Cada um tem os seus caminhos. O lance é não se desesperar. É, e não se perder também, né? Não pode ficar parado. Não, parou, ficou paralisado ali, tem que tomar, tem que ter atitude. Exatamente. Às vezes a gente pode até achar estranho, né? Como aconteceu com ele. Mas o que às vezes acaba confundindo é que geralmente a gente não tem uma coisa só que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto bastante de esportes. Eu até imagino que um... Já me imaginei como professor de educação física. Agora, Alessandro, professor, a gente precisa falar, inclusive, né? O professor Alessandro, ele tem várias formações, né? E fala para quem está em casa. Eu fiz um pouco de administração, aí depois, por uma questão mais, acho que financeira, eu tive que parar. Mas acabei fazendo. Fiz pedagogia, fiz mestrado na área de administração, fiz também contabilidade, e, finalmente, fiz o curso de estudos em teologia. É, administração, contabilidade e pedagogia, né? Agora, interessante que uso tudo isso, não é? Como diretor de colégio, como educador, todas essas áreas são úteis para mim. Eu entendo do financeiro do colégio, eu entendo do administrativo, entendo do pedagógico, e também a parte espiritual da nossa missão, da nossa obra. Gosto de pregar bastante também, de atuar junto às igrejas. Então, eu sou feliz. Isso tudo me completou. Agregou, né? Quando eu estava nesse processo, eu passei por isso, Luciana, de pensar assim, você que está em casa, não se despede. Porque eu pensava assim, gente, o que eu vou ser? E, até mesmo na organização que a gente trabalha, eu mudava muito de setor. Mas eu não compreendia o que estava acontecendo. Deus estava me conduzindo e me preparando para ser o que eu sou hoje. É muito importante. A gente falou do preparo aqui, falei mais no sentido técnico, mas é importante você orar. Quando a gente fala de vocação, quais são os dons que Deus lhe deu? Será que Deus tem uma missão para você? Ore a Deus e peça a iluminação, peça a ajuda dele. Eu acho que isso vai ser muito útil para você. Quem sabe isso vai te dar mais segurança. Senhor, no que eu posso ser útil a ti? Em que área eu posso servir as pessoas e a ti? Muito bom. Inclusive, tem que mandar um abraço para os alunos de Taubaté, que estão te assistindo. Amanhã tem formatura, não é isso, na sua escola? É, um grande abraço, pessoal do terceiro. Amanhã, na quinta-feira, o pessoal do nono. Abraço para vocês, abraço para a comunidade de pais, de alunos também. E para os meus familiares, posso mandar também, né? Sim, por favor. Os familiares estão assistindo, os amigos de vários lugares que a gente passa aí, rodando no Brasil nessa obra. Inclusive, quero mandar um abraço para a família muito especial, a família Molica, minha família do coração aqui em São Paulo. Um beijo para vocês, com certeza eles estão assistindo hoje também. Agora, professor, tem uma pergunta aqui da Simone. ela fala assim, ó, uma carreira parecida pode ser uma boa escolha quando não se consegue fazer o que realmente se quer. Por exemplo, tentou, tentou medicina quatro anos seguidos, né? Aí a pessoa, não, preciso ingressar no mercado, vai e opta por enfermagem, por exemplo. É uma boa saída também? Sim. Em alguns casos, é uma boa saída. Tem algumas áreas que são semelhantes, que são afins. E se você não tem condições de chegar àquele patamar que você gostaria, ou àquele ponto que você gostaria, veja os degraus, os estágios que você pode passar. E, às vezes, você acaba se encontrando. Eu sempre me vi numa vocação assim, meio de missão, desde garoto. E pensava em ser pastor ou professor, educador, né? Mais ou menos nessas áreas. De vez em quando, me dá, às vezes, uma queda pela área de pastoral. Mas eu sou feliz no que faço. Sou feliz no que faço. Então, essa é uma boa opção, realmente. Áreas afins. Porque você está dentro do seu conjunto de habilidades, dentro da sua vocação. Acho que sempre essa palavra está aparecendo aqui. Dentro da sua vocação. Agora, o importante na vida, Luciana, é servir. A gente é feliz na vida quando a gente tem um propósito. A vida sem propósito é vazia. Então, se você consegue atingir o mesmo propósito por um caminho diferente, não é a profissão que torna a gente feliz. É o que a gente faz com ela. É o propósito. Ao invés, quem sabe, de pensar numa profissão, pense num propósito. Qual o seu propósito de vida? O que você gosta de fazer? Como você pode ajudar as pessoas? Então, eu acho que é um bom exemplo. Quem sabe, se eu for médico, eu vou ajudar na saúde, vou ajudar as pessoas. Se eu não conseguir, se eu for pela enfermagem, eu vou atingir o mesmo objetivo? Vai ajudar no mesmo jeito. Pode ser que dê certo. É uma boa, uma excelente pergunta. Ótimo. Agora, eu quero saber do Daniel. Ali, no último bloco, ele ficou meio assim. Nossa, se foi confuso para você escolher a profissão, Daniel, como que foi? Primeiro, qual faculdade? Você cursa a faculdade? Sim, hoje eu estou cursando música. Certo. Estou fazendo música. Foi bem difícil. Passei por milhares de crises. Acho que até hoje eu passo por muita crise. Mas foi o que ele falou. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu orei, pedi para Deus que ele me desse uma profissão que eu continuasse perto dele. Sempre pudesse estar perto dele e ajudando as pessoas. E eu espero que se música um dia me afastar do senhor, que ele me tire da música e me coloque perto dele. Mas hoje em dia eu trabalho ajudando, eu trabalho num projeto que dá aula numa comunidade carente. E eu ajudo as pessoas. Tanto que domingo agora foi encerramento e um aluno veio me abraçar emocionado. Me abraçou super forte e estava chorando. Eu acho que dinheiro no mundo paga isso. É a gratidão de uma pessoa para você ter ajudado ela a fazer uma coisa que ela quer muito. Uma profissão com propósito, né? Uma profissão com propósito. É o exemplo que você falou agora. E eu estou feliz. E eu sou feliz. Já trabalhei com outra coisa, já trabalhei com administração, mas eu era bem feliz. Hoje em dia eu sou super feliz. Acordo sorrindo. E seus pais te apoiaram? Falam, mãe, vou fazer música. Ela... Como que foi? Até hoje essa discussão em casa, ela discorre, né? Mas eles ficam super orgulhosos. Beijo, mãe. Está assistindo. Agora, essas profissões mais artísticas e criativas, às vezes os pais... As profissões mais novas, né? Os pais, às vezes, ficam meio assustados. Vai fazer o quê? Designer gráfico, né? Mas o que o design gráfico faz? Eles ficam preocupados, assim, porque eles acham que pode não dar certo. E você vai viver de quê? Você vai viver de música? Como que vai ser isso? Olha, um mau músico pode ter muita dificuldade para viver da música, mas um bom músico vai se colocar. As pessoas que se destacam sempre vão ter o seu espaço. É importante a gente não ter medo. Acho que tem uma palavra que confunde muito essa questão de escolhas hoje. É a palavra sucesso. O que é sucesso dentro do pensamento atual da sociedade capitalista? Sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter algum tipo de fama, de projeção social. Eu costumo dizer, e eu falo bastante isso para os pais, para os alunos, olha, sucesso não é o tipo de profissão que você tem. Sucesso é o tipo de pessoa que exerce a profissão. Sucesso não é o tipo de carro que eu tenho. Sucesso é o tipo de pessoa que vai dentro do carro. Sucesso não é o tipo de casa que eu tenho. Sucesso é o tipo de família que mora dentro da casa. Se a gente começar a pensar mais nisso, a gente vai redescobrir os valores da gente. Porque o dinheiro é importante, mas o dinheiro é resultado. Eu conheço médicos infelizes, conheço mecânicos felizes. Se o seu filho gosta de medicina, ou se você gosta de medicina, muito bem. Agora, se o seu filho gosta de mecânica e você quer fazê-lo de um médico, às vezes ele vai ser um médico infeliz. E pode ser que ele seja até mais bem sucedido profissionalmente sendo um mecânico. Agora, você vai orientá-lo para não ser um mecânico medíocre. De repente, ele pode abrir a oficina dele, ele pode desenvolver o projeto dele, ele pode desenvolver a mecânica automobilística ou a mecânica industrial. Eu tenho um amigo, pastor, que vocês conhecem muito bem, pastor Ronaldo. Ele disse que quando um dos filhos dele era garoto, um dia o filho dele chegou com aqueles sonhos que a gente tem de infância. Pai, sabe o que eu quero ser? Eu quero ser motorista de caminhão de lixo. Ele achava o máximo. Caminhão de lixo parava e ele mexia aquelas máquinas. Tem o corretor da cidade. E aí, o pai, ao invés de matar o sonho de criança, o que o pai disse para ele? Filho, olha, eu acho que você pode ser mais do que isso. Você pode ser dono, você pode ter um monte de caminhão de lixo. Sério, pai? Olha que legal, não é? Olha que legal. Ao invés de matar o sonho, você pode canalizar, você pode orientar. E claro que depois a criança, quando é criança, a gente é um monte de coisa, né? E tudo aquilo faz a gente feliz. Mas eu acho bem legal esse exemplo. De você apostar em algo que vai fazer você feliz. Eu gostei da frase dele, porque combina com o que eu penso também. Muito bom. E eu quero saber do Rafael. Rafael, Rafael, Gabriel. Gente, mas tem que ter um Rafael aqui hoje. Gabriel, Daniel, Rafael. Vai, Gabriel, conta para a gente. Qual que é a sua formação? Então, assim que eu saí do colégio, eu comecei a trabalhar na área de comércio exterior. E eu acabei me adaptando e gostando. Meu irmão, que na verdade me indicou, me colocou na área. E agora eu estou cursando a área de comércio exterior. Então, meus pais apoiaram também. Então, graças ao meu irmão também, que eu acabei entrando nessa área. Ele que acabou me indicando. As influências aí da família também, né? Eu até gostaria de ser músico, como meu amigo. Mas ele tem o dom, né? Também. E eu já não tenho tanto. Então, eu falei, eu tenho que ser do comércio exterior. Muito bom. Beijo para todo mundo aí, mãe, pai, que todo mundo está assistindo. Eles te pediram para mandar. Se eu não mandasse, eu ia ficar bravo. Então, um abraço dado. Agora, professor, você falou uma coisa muito legal sobre a vocação, né? De você fazer a diferença, ter propósito. E, claro, a gente às vezes tem dificuldade de levar o espiritual para o profissional também. Mas tem que orar, tem que pedir orientação divina, né? Tem. Tudo que a gente vai fazer na vida, a melhor coisa que a gente pode fazer é pedir orientação de Deus. Ele é o nosso Criador. Ele conhece cada íntimo. Aliás, conhece o nosso íntimo, conhece cada fibra de nosso ser. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe dos dons que ele deu para a gente. Perguntar para Deus é uma grande coisa que a gente pode fazer. Pergunte para Deus e ele responde. Mas, quando perguntar, esteja atento. Porque ele tem o jeito dele de responder. Mas é importante também a gente ver que em cada profissão, em cada profissão, você pode fazer o bem. Eu posso ser um mecânico missionário, eu posso ser um pedreiro missionário. E, às vezes, posso ser um pastor que, às vezes, não exerce bem a missão. Deus pode te usar onde você está. Eu tenho amigo que diz assim, Deus vai te usar onde você decidir estar. A decisão é sua. Muito bom. Então, seja você um médico, seja você um mecânico, né? Faça a diferença aí no contexto que você estiver inserido. Não é isso, professor? Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço e um abraço para todo mundo que está assistindo. É muito legal estar aqui com vocês, muito legal esse programa. Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente também, Camila, Gabriel e Daniel. Acertei agora? Acertou. Muito obrigada pela participação, viu? Que Deus abençoe vocês, o ministério. E o ministério no trabalho também que vocês escolheram, viu? E agora vamos de música? Um beijo, boa noite para você que está em casa e que Deus te abençoe na escolha da sua profissão, que você tenha sucesso e você saiba, né, professor, o verdadeiro conceito de sucesso. Que Deus te abençoe. Um abraço para você que nos acompanhou hoje. E um abraço também para o Júlio. É o Júlio? Deixa eu ver aqui rapidinho como que é o nome dele. Ele está aqui no estúdio. O Júlio de São Caetano está aqui com a gente. O pessoal de São Caetano aqui, um abraço para você, viu, Júlio? E agora vamos de música. Camila canta para a gente. Como o Pai se compadece do Filho, assim Tu és, Senhor. Senhor, me amas mais, muito mais do que eu possa compreender, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor por mim. E eu te louvarei, mesmo se anoitecer. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim Te louvarei. Pois sei que és fiel, eu sei que és leal. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim Te louvarei, meu Deus.